A CULPA É SUA Ah, não é possível. Não está valendo a pena o esforço, Adagio. Eu estou cansada de comer lanches. Eu preciso de comida. A energia neste mundo não é a mesma que em Equestria. Temos que concentrar bastante poder aqui. Ah, eu não acredito que mandaram a gente para esse lugar horrível. Ah, é sério? Pois eu adoro aqui. É mesmo? Porque eu achei esse lugar um horror. Você que é um horror, Sonata. Ah, é? Porque eu acho que você é... Ai, vou te contar, viu? Ficar presa aqui com vocês duas não faz esse mundo ser nem um pouco mais agradável. Ah, vocês ouviram isso? Vocês sabem o que é? É a magia de Equestria. Mas esse mundo não tem a magia de Equestria, Adagio. Agora tem. E nós vamos usar essa magia para que todas as pessoas desse mundinho patético adorem a gente. Nós costumávamos brigar Bem antes de realizar Que quando há amizade Você só diz a verdade E as canções vão As canções vão Sempre nos guiar Bem felizes ao estilo Rainbow Rocks Pode o baixo pegar Oh, 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 oh E a guitarra tocar Oh, 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 oh Com buzina, bateria Oh, 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 oh E como estrela cantar E as canções vão As canções vão Sempre nos guiar Bem felizes ao estilo Rainbow Rocks Bem felizes ao estilo Rainbow Rocks My Little Pony Equestria Girls Rainbow Rocks Querem ajuda? Ah, não Não precisa Não, tudo bem Sunsetime! Estamos aqui! Ai, não imaginava Que a escola toda Iria estar aqui O cartaz ficou bem chamativo Se posso dar minha opinião, queridas Ih, tem cheiro de bolo É mesmo? Ouve cobertura em vez de tinta Ah, Fluttershy Você tá com uma coisinha No Saiu agora? Não saiu muito, não Boa tarde, alunos Eu só queria dizer a todos Que estou contente Que muitos de vocês Vão participar do primeiro festival de música De Canterlot High Vai ser uma ótima chance De arrecadarmos dinheiro Para as nossas atividades extras Aqui na escola Por isso, continuem fazendo cartazes e pôsteres Eu acredito que vai ser um dos eventos Mais empolgantes aqui da escola Desde o baile do outono Ah, eu nunca vou superar aquele dia Você se comportou muito mal no baile de outono Um monstro A verdade é que eu parecia um monstro furioso E tentou transformar todas nós em zumbis Para o seu exército pessoal Ah, querida Estamos com você E nós a perdoamos pelos seus desastres Errinhos Na verdade Eu acho que essa experiência uniu todo mundo Em Canterlot High ainda mais Um, dois, três Ficamos já sem nos falar Bom saber que voltamos unidas Bem mais que antes Uh, 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 uh Mais unidas que antes Uh, 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 uh As diferenças costumavam nos atrapalhar Nos afastavam tanto que sempre ia nos magoar Mas hoje a amizade em todas nós está Somos as Wonder Girls pra sempre Juntas para sempre Mais unidas que antes Nós voltamos e é bom saber Que voltamos unidas Bem mais que antes Bem mais unidas que antes Bem mais unidas que antes Bem mais unidas que antes Ai, eu ainda não acredito que isso acontece quando tocamos Eu tenho que conseguir acessórios novos Algo que fique bom num rabo de cavalo comprido Ai, talvez uns brincos de pressão pra quando eu tiver umas lindas orelhas de pônei Por que será que isso acontece? A princesa Twilight levou a coroa pra Equestria A magia não devia ter voltado com ela E quem é que liga pra como isso acontece? Eu só sei que deixa minha banda demais Ah, sua banda? Claro, foi ideia minha formar as Rainbows pra participarmos do festival Fora que eu sou a vocalista e a guitarrista Oi, eu ouvi vocês lá de fora O som de vocês é muito maneiro É, a gente tá quase lá A Harriet ainda entra um pouquinho atrasada na segunda estrofe E a Applejack tem que aprimorar o solo dela do baixo Elas devem melhorar até o dia do festival Ah, será que alguma amiga sua de fora Ah, da cidade vai aparecer? Já que é um evento tão especial e tal Foi mal, Flash Mas acho que a Twilight não vai voltar pra Canterlot High tão cedo Ah, legal Eu só achei que era melhor perguntar Bom, eu vou indo nessa Continuem arrasando Tem alguém aqui todo apaixonadinho Ai, desculpa Eu sempre esqueço que você e o Flash já foram um casal Tudo bem O Flash é um cara legal, mas eu nunca gostei mesmo dele Eu só o usei pra ficar mais popular Ai, meu antigo eu era horrível, não era? É Caracinho Mas o que importa aqui é que você mudou de verdade Obrigada, Applejack Mas o resto do pessoal da escola não acha a mesma coisa Sunset Timer, por favor comparecer ao salão principal Tenho que ir Me ofereci pra mostrar a escola aos alunos novos Achei que seria bom eles conhecerem o novo eu Antes de começarem a ouvir falar do antigo eu Ainda faltam uns minutinhos pro nosso lanche Que tal a gente tocar? Eu sou demais mesmo Ah, Rainbow Dash Será que nós podemos tocar a música que eu escrevi? Ah, depois a gente toca Ah, então tudo bem Oi, é pra vocês que eu vou mostrar a escola? É isso aí Canterlot High é uma escola ótima, vocês vão adorar Ah, vamos sim Percebemos mesmo que tem alguma coisa mágica no ar deste lugar Ali é o laboratório, a sala de informática é por aqui Ah, vai ter um festival de música no fim de semana A escola toda tá apoiando o evento Ah, um festival de música, é? Como vocês são novas, a diretora Celestia vai deixar vocês se inscreverem Ah, nós somos conhecidas por cantar de vez em quando Hello, nós cantamos o tempo todo É assim que as pessoas fazem o que queremos O quê? O que foi que eu disse? O que você quis dizer é que participar de um festival de música É um ótimo jeito de conhecer outros alunos Ah, claro É, foi isso aí que eu quis dizer Foi isso que eu quis dizer Ai, você teria dito isso mesmo se não fosse um horror Você que é Eu peço desculpas, elas são bobas Que bonitos Onde vocês... Desculpa Esses pingentes são preciosos demais pra nós Não podemos deixar que nada aconteça com eles E aí, como é que foi o tour? Não sei É que aquelas meninas são... Tem alguma coisa estranha nelas Estranha sim? Ou estranha sim? Ou então estranha... É melhor deixarmos que ela fale Mas é só isso Eu não sei dizer o que é Elas agiram de um jeito estranho perto de mim Talvez já tenham falado com elas E contado o que eu fiz Ai, eu queria tanto passar uma boa impressão É, né? Ah, mas eu acho que não vai ser fazendo isso Prontinho, meninas O momento esperado chegou Lanji? Não A chance de conseguirmos nossa magia de Equestria de volta Oh, claro Nossas vozes são tão fortes que vão fazê-los brigarem com seus próprios amigos Então a gente vai fazer o que a gente sempre faz Causar confusão e espalhar energia negativa Nossa, esse plano é super novo Agora não vai ser como das outras vezes Tem muita magia de Equestria lá fora A energia negativa deles vai nos dar o poder que precisamos para que o mundo todo nos obedeça Mas a gente pode lanchar depois disso, né? Hoje é dia de taco Siga a minha ordem Ou a minha ordem A minha A minha ordem A minha ordem A minha ordem A minha ordem Ouvi dizer que se unirão E que na escola querem arrasar Mas planejamos algo melhor Que as regras podem até mudar Perciba, não somos iguais Algumas brilham mais que outras É a hora de entender Se são ou não são vencedoras Eu vou ser como ver Qual é a mais poderosa Não precisa ser sempre a mesma coisa E que mal há em competir de vez em quando É algum medo de nos expor falhando Você é uma estrela Mais brilhante que as demais Não tenha medo de se expor Então provar que é muito mais Batalha Se quer vencê-la Faremos uma batalha musical Entramos nessa de corpo inteiro Vai ter batalha, 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 batalha Vou te vencer Vou te vencer Até parece Quero muito isso Não, se eu conseguir Primeiro Eu vou ser como ver Qual é o mais poderoso Não precisa ser sempre a mesma coisa E que mal há em competir de vez em quando É algum medo de nos expor falhando Batalha, 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 batalha musical Não, elas não batem muito bem Aquelas três estão sob o efeito de algum tipo de feitiço Senão, como explicam o que acabou de acontecer? Não se preocupem Vamos contar tudo para a diretora Celestia E essas meninas vão ser expulsas rapidinho A última coisa que ela persiste É de outro evento na escola Arruinado por umas malucas obcecadas por poder É, não é o C? Ah, tudo bem, eu sei Magia negra? Acho muito difícil de acreditar Aquelas meninas vieram aqui hoje cedo E se comportaram como uns anjos É, talvez a Sunset Timer Esteja querendo que mais alguém seja malvada Assim, ninguém vai se lembrar do que ela fez No baile do outono Eu sei que vocês acham que é isso, mas... Não foi nada disso A gente viu tudo acontecendo lá no refeitório Sim, mas a sua banda não vai participar do festival de músicas? Vai Talvez só estejam com medo das Dazzlings ofuscarem vocês Das Dazzlings? É o nome da banda delas É por isso que vieram aqui hoje para se inscreverem para o festival Até cantaram uma musiquinha para Luna e para mim Cantaram? Sim, e achamos que fazer uma batalha de bandas é uma ótima ideia nesse momento Não acredito que enfeitiçaram a diretora Celeste e a vice-diretora Luna Enfeitiçaram todo mundo? Acho que nem todo mundo A Pinkie Pie tem razão A gente estava lá quando elas cantaram e não acontecia nada É como se a gente tivesse uma proteção Nós vamos acabar com elas Já lidamos com magia negra antes e fizemos ela de gato e sapato É... Desculpa aí, hein? Ah, tá tudo bem Mais uma vez Mas a Twilight estava aqui daquela vez Até temos um pouco de magia dentro de nós Mas ela só aflora quando nós tocamos Eu não sei como alguém pode usar essa magia para fazer o outro de gato e sapato Ah, se a gente puder mandar uma mensagem para a Twilight Talvez ela diga como quebrar o feitiço lançado nos nossos amigos Ih, eu sei que isso não vai acontecer O portal está fechado Ah! Ah! E olha só, eu tenho a impressão de que não tem celular lá onde ela está Ah, eu sei como a gente pode se comunicar com a princesa Twilight Quando eu era aluna da princesa Celeste em Equestria, ela me deu isto Mesmo depois de ter parado de estudar, eu fiquei com ele No fundo, acho que eu sabia que estava errada e queria ter um jeito de pedir ajuda a ela Talvez ainda funcione Isso é um livro, querida Como assim talvez ainda funcione? Porque quando eu escrevi alguma coisa aqui, na mesma hora aparecia no livro da princesa Celeste lá na biblioteca Eu envio uma mensagem para ela e aí ela envia para a princesa Twilight E o que você está esperando? Começa logo a escrever Faz muito tempo que não escrevo para ela Querida princesa Celeste Faz muito tempo que não escreve para ela Com licença, onde que é que põe esses livros da Princesa Celestia? Na biblioteca. Terceira porta à esquerda. Até esse que tá brilhando e vibrando? O que foi, Twilight? Parece uma mensagem para a Princesa Celestia das minhas amigas de Canterloite High. Como é que isso é possível? Não faço ideia, mas parece que precisam de ajuda. Pelo que a Sunset Shimmer escreveu, essas meninas novas se parecem muito com as sereias. Não, as sereias, não! Eu nem sei o que é uma sereia. As sereias são três criaturas lindas, mas perigosas, que enfeitiçavam os pôneis com suas músicas. Mas para ter poder, tinham que espalhar negatividade e desconfiança nos outros. Quanto mais energia negativa, mais as vozes delas ficavam fortes e mais magia negra podiam espalhar. Acho que não gostei muito dessa história. Se as sereias tivessem conseguido, elas teriam dividido e conquistado Equestria. Mas o Stars Will, o Barbudo, não permitiu. Dizem que ele deu um jeito de expulsá-las para outro mundo, onde ele acredita que a magia dela sumiria. Esse mundo deve ser onde minhas amigas de Canterloite High moram. Mas o Stars Will deve ter feito isso há muito tempo. Como é que elas apareceram agora? Eu não sei, mas se eu estiver certa e as sereias tiverem ido para Canterloite High, o feitiço que elas lançaram é só o começo. Minhas amigas precisam de mim. Eu preciso voltar lá. Eu odeio ser furabolos, Twilight. Mas a conexão entre o mundo delas e Equestria vai continuar totalmente cortada por muito tempo. Ok. Em primeiro lugar, se tinha um bolo aqui, por que não me avisaram? Em segundo lugar, se a conexão está totalmente cortada, como o Sunset Shimmer conseguiu mandar mensagem para a Twilight? Pink, você é um gênio. É, todo mundo diz isso. Mas cadê o bolo? O intervalo entre os dois pontos é definido como a raiz quadrada da soma dos quadrados da separação entre os pontos ao longo das três dimensões. Como é que é? Ela vai pegar a magia daqui e vai colocar aqui. Isso faz o portal abrir aí sempre que ela quiser. Pode ir daqui até aqui. 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 A gente já entendeu. Agora vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Será que a gente pode ir com você dessa vez? É, melhor não. Pode ter uma confusão em Canterlot High se de repente houver duas de vocês lá. Ah, é verdade. Mas eu posso ir, né? É, não tem outro eu em Canterlot High. E nunca se sabe quando vai precisar de um ajudante. É. Eba! Não vamos demorar muito. Ai, toma cuidado, Twilight. Esse fio está bem. Pronto, Spike? Tô pronto. Ai, eu tô começando a achar que ela não vai vir. Twilight! Ai, ai, ai. Eu voltei. Eu voltei. Ai, eu tenho mais notícias sobre essas meninas novas. Ai. Ai, pena que você teve que vir num momento de crise. Queria tanto botar o papo em dia. E foi a começar. Um guitarrista de cabelo azul perguntou, Josie? Ai, é verdade que ele perguntou por mim? Isso é legal, né? Você bem que podia contar pra gente alguma fofoquinha lá do seu mundo. Ela tem um título oficial agora. A Princesa da Amizade. Nossa, isso é incrível. Acho que você era mesmo a queridinha da Princesa Celéstia. Agora ela tem um castelo só pra ela. Um castelo? Você tem um castelo? Ah, que interessante. Quais as novidades? Quer dizer, além de a escola ser alvo de criaturas mágicas perigosas de equestria. Essa não foi a única coisa estranha que aconteceu desde que você foi embora. Bem legal, né? Acontece com todas nós quando tocamos. Hum, minha coroa está em equestria. Mas parte da magia dela deve ter ficado em Canterlot High. Agora que estamos todas juntas, podemos usar a magia com as sereias. Que nem usamos com a Sunset Shimer quando ela se transformou naquele monstro alado medonho. Sem ofensa. Não, tá tudo bem. Eu já estou acostumada. Elas nem vão saber o que houve. A tua net voltou e a gente não tem mais o que se preocupar. Tenho certeza que vou me preocupar com alguma coisa. Mas não com as sereias. Quanto antes agirmos, melhor. Sabem onde as Dazzlings podem estar? Vai ter uma festa ou não já a noite para as bandas inscritas no festival? Isso inclui as Dazzlings, né? Acho que vamos invadir uma festa. Ah, eu vou pegar mais ponche. É você, Twilight. Ah, caramba. Eu sempre faço isso. Oi? O que está fazendo aqui? Você voltou para ver a competição, não é? É mais ou menos isso. Ha! Agora sim a gente vai ter uma competição de verdade. Ninguém nunca quis tanto isso quanto a minha banda. Pode me dar licença? Só um minutinho. Não vai dar pra dar uma... Ah, não! Não, não vai dar pra dar uma... Não, não vai dar pra... Não, não vai dar pra... Ninguém está se entrosando. Eu sinto que tem algum tipo de tensão oculta que pode estourar a qualquer momento. É o ponche de frutas, não é? Sabia que tinha exagerado nas uvas. Não é o ponche de frutas, somos nós! Mas esse ponche tá horrível também. E o que você sabe sobre um bom ponche de frutas? Mais do que você. Sabe nada. É claro que eu sei. Ainda é só festa de abertura, meninas. Imaginem só como eles vão ficar agitados quando a batalha de bandas começar pra valer. Não vai ter nenhuma batalha de bandas. Isso você pode ter certeza. Certo, meninas? Vamos nessa. A amizade é mágica! Ué, não havia arco-íris e lasers da última vez? Eu não entendo. Nós todas estamos juntas. Por que não funcionou? Twilight, vocês precisam continuar e fazer aquele lance de amizade é mágica agora. Eu tô tentando, Spike. Achei que nós seis juntas faríamos surgir a magia pra derrotar as sereias como da última vez. Mas não deu certo. E por falar em competição, dá pra ver que esse grupo quer mesmo ganhar muito. Ai, são um pouco metidas, não acham? Dizendo que não vai ter batalha nenhuma. Parece que elas acham que já ganharam essa competição. Não se a grande e poderosa Trixie estiver competindo também. Ah, não viaja, Trixie. A nossa banda é a melhor da escola. Não. As Cruceiders é que vão ganhar. Acho que conseguimos o que queríamos. Ou melhor, conseguiram pra gente. Magia! Não percebem? Todo mundo caiu no nosso feitiço. Mas aquelas meninas não. Aquelas meninas são especiais. Isso não faz sentido. Eu devia ter conseguido criar a faísca que quebra o feitiço delas. Sempre funcionou assim. Mas pra me derrotar, vocês pegaram a magia da coroa que eu estava usando. A magia das sereias vem da música delas. Então vocês têm que usar o mesmo tipo de magia pra derrotá-las. Ou talvez não. Não. Eu acho que é bem por aí mesmo. É sério? É quando vocês cantam que se transformam, não é verdade? É. Orelha, rabo, aparece em tudo. Talvez a forma de derrotar a sereia seja cantando um tipo de contrafeitiço musical. Você quer dizer uma música? Aham. E pra livrar todos os que estão enfeitiçados pelas sereias, precisamos que todos escutem. A competição de bandas. É aí que todos vão estar juntos no mesmo lugar e na mesma hora. As Rayboons são a melhor banda mesmo. E acho que você, Twilight, acabou de se tornar a nova integrante das Rayboons. E aí, o que vai querer tocar? Triângulo? Uma tuba? Ou o teremim? Lindo! Que som mágico! Acho que eu iria demorar muito pra aprender a tocar esses instrumentos. Eu vou cantar. Você quer ser a vocalista? Porque eu que costumo cantar, já que é a minha banda, então... É a nossa banda. E ela pode ser a vocalista. Ela sabe a magia pra ajudar a gente a eliminar essa coisa. Ok, tá. Tudo bem. Eu vou aproveitar essa chance pra afiar os meus dons incrivelmente bons com a guitarra. É só por um tempinho. Não precisamos ganhar a batalha das bandas. Só precisamos tocar logo no começo da competição. Vamos aprender esse contra-feitiço musical. O problema é esse. Eu não sei nenhum. Mas eu tenho certeza que eu vou conseguir escrever um. Claro. A Twilight escreve feitiços melhor que qualquer um. Foi mais ou menos assim que ela virou princesa em Equestria. Tecnicamente, ajudei a finalizar um feitiço. E não foi só isso, não, Spike. Tá, tanto faz, Twilight. Ai, eu já sei. Vem. Pra onde você vai? Da última vez que viemos aqui, eu e Spike dormimos na biblioteca. Você está maluca? Somos amigonas agora. Festa do pijama na minha casa. Atualização de status. Hashtag diversão. Ei, bem quando eu ia ganhar de você? Ia nada, gata. Ô, Twilight, como é que está indo aí com o contra-feitiço? Ah, ah, bem. Ótimo. Obrigada por me emprestar o seu caderno, Fluttershy. Ai, eu adorei a música que escreveu para as Rainboons. Obrigada. Quem sabe um dia a gente ainda toque essa música. Twilight, acho que falo por todas quando eu digo que eu não sei o que teremos feito se você não tivesse vindo nos ajudar. Ah! A pizza chegou! Ah! Não! Você nunca é pizza? Ah! A CIDADE NO BRASIL 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 NÃO? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E como a gente vai fazer isso? Competindo na batalha de bandas de verdade Eu volto a ser a vocalista E nós tocamos até a final Daí entramos com o contra-feitiço Já vai ter terminado até lá, não vai? É claro que ela vai A Twilight Sparkle sempre consegue Resolver os problemas, certo Twilight? Certo Então vamos ganhar a batalha de bandas A CIDADE NO BRASIL 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 Bem-vindos à primeira batalha de bandas de Canterlot High Acho que falo por todos quando digo que esta é com certeza A melhor coisa que já fizemos aqui na escola Estamos muito felizes que nossas três alunas novas nos encorajaram a tornar este evento mais empolgante. Mas como isto é uma competição, só pode haver um vencedor. Então quem será que vai vencer? Estão vendo, meninas? Nosso poder está sendo restaurado. E olha que nem começamos a lançar a magia forte. Mas as Rain Blossoms, ou sei lá como elas chamam, não foram enfeitiçadas por nós. Como é que a gente vai conseguir pegar a magia delas? As Rain Booms são tão capazes de se irritarem como qualquer um de nós. Só precisam de um empurrãozinho na direção errada. Eu acho que todos aqui estão prontos para dar esse empurrãozinho. Oi, é, Snips e Snails no pedaço. Eu sou o MC Snip e vim dar o meu recado. Só que eu não vi sozinho, hoje eu vim acompanhado. Eu sou o DJ Snail, cheguei apavorando. Mando muito bem no rap, todo mundo está cantando. Todo mundo sabe que eu gosto de laranja. Minha rima é tão bonita, é mais bonita que a... Da laranja, ió! Yeah! Yeah! Está dominado! Nossa batata vai assar. Então é melhor vazar. Bem, é isso aí, galera. Somos os Eps e Snails e a gente está dando fora. Por favor, não joguem os microfones. Yeah, bang! Quero só ver, hein, Rain Booms? É um grupo a menos para impedir a gente de chegar na final. E a gente vai arrasar! Peraí, cadê a Harriet? Aqui. Vamos nos apresentar diante de um público. Acham que eu não vou ficar fabulosa? Lembre-se, temos que ser boas para passar de fase, mas não muito para as sereias não verem nossa magia. Elas podem perceber que queremos usar contra elas. Beleza! Arrasar só para ganhar, mas não tanto para a gente não mostrar todas aquelas orelhas, rabos e acuíris. Então, arrasar 20% a menos. Um, dois! Chegou o dia D, vamos nessa, pois não temos tempo a perder. Porque hoje vai ter uma grande festa. Temos que pensar no que fazer. Não sabemos o que é que vai ser, mas sabemos que vai ser bem legal. Todos vem pra cá, porque é hora da festa iluminar. Vem dançar, pois o dia é pra comemorar. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, pois o dia é pra comemorar. Vem dançar, vem dançar. E daí se da primeira vez não acertar. Pode rir, ninguém vai te condenar. Seja assim, você é tão original. Cada ideia que você tem é genial. Oh, ah! Chegou o dia D, vamos nessa, pois não temos tempo a perder. Porque hoje vai ter uma grande festa. Temos que pensar no que fazer. Vai ser legal. Não sabemos o que é que vai ser, mas sabemos que vai ser bem legal. Todos vem pra cá, porque é hora da festa iluminar. Vem dançar, pois o dia é pra comemorar. Vem dançar, vem dançar. Vem dançar, pois o dia é pra comemorar. Arruinado, totalmente arruinado Harry, você estava tentando fazer a gente perder? Não foi culpa minha Isso foi alguma sabotagem É, mas quem fez isso não teria feito Se você não tivesse insistido em se vestir com... Com... Nosso som tem que ser bom Por acaso você entende o conceito de som? E o que foi aquele confete, Pinkie Pie? Como é que eu vou fritar na guitarra Se eu estou cheio de papel picado, gata? Isso me distraiu bastante Ah! E você que ficou fugindo de uma luz o tempo todo! Era só uma luz! Mesmo assim, vocês foram melhores que a maioria das bandas Tenho certeza que vão passar de fase Só que não adianta se o contra-feitiço não estiver pronto Vão treinar num lugar onde as sereias não ouçam vocês Eu vou ficar vigiando as coisas aqui Acho que não devemos usar uma sala Ai, precisamos parar de ficar nos esbarrando desse jeito Ah, vocês ouviram alguma coisa? Não Ah, não Eu disse que precisamos parar Ouvi de novo Que irritante Por que está agindo desse jeito? Achei que fôssemos amigos É Aí você decidiu voltar só para me derrotar na batalha de bandas Eu quero ganhar, Twilight E você está tentando ganhar de mim? Que amiga Não é isso que eu... Vem, Twilight A gente tem mais o que fazer Acha que vai ajudar suas amigas, é? Você não tem ideia do que está fazendo Já estão chorando E ainda estamos na primeira fase A próxima banda a subir ao palco é Trixie e as ilusões Não é melhor voltarmos Depois da Trixie, é a nossa vez Vocês não vão se safar dessa Oh, não? Você tem certeza? Oh, sabemos tudo sobre você, Sunset Shimmer Você tem uma baita reputação aqui na escola Eu mudei Eu estou num lugar bem melhor agora Esperando sentada enquanto suas amigas se divertem? Ah, é Eu esqueci que vocês são tão amigas E mesmo assim Elas nem te chamaram para ser da banda Elas acharam que ninguém ia querer ver o show Se você estivesse no grupo Jatão Que beninha Se serve de consolo? Ninguém vai se lembrar de você Quando terminarmos a nossa missão Lembrem-se, meninas Vamos deixar o melhor para quando nós tivermos poder total Oh, 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 oh Sem perceber se encantou Oh, 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 oh O feitiço te levou Se deixou levar pela batida Te envolver sem perceber se encantou O feitiço já te levou Temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu, levanta as mãos Temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu, levanta as mãos Uou, uou, sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço te levou Sinta minha voz te envolver Uou, uou, não vai mais desobedecer Uou, uou, a canção te capturou Uou, uou, pra te juntarás Se adorou Uou, 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 uou Temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu, levanta as mãos Temos canções que te dominam Sons que logo te alucinam Pula alto, sai do chão Para o céu, levanta as mãos Uou, uou, sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço te levou Uou, uou, sem perceber se encantou Uou, uou, o feitiço te levou Já tá na hora Mais uma fase e estão na final A não ser que já possam tocar o contra-feitiço agora Tranquila, Twilight A final só vai ser a noite A gente vai sair um pouquinho antes de subir no palco Eu vou decepcionar assim Vocês não vão me decepcionar Sabe de uma coisa? Nós ainda não tocamos nenhuma das minhas músicas É a semifinal A gente tem que tocar, sou demais mesmo Nem sei porque eu ainda pergunto Cartas na manga E vou dominar Porque eu sou demais Oh, fantástico Duvido que superem essa performance em Rain Booms Nem deviam participar tendo essa baita vantagem sobre o resto de nós O som superior da minha guitarra e a minha incrível voz extraordinária? Ah, não seja ridícula, estou falando dela Se vocês fossem tão boas, Rainbow Dash Não precisariam ter trazido alguém com poderes mágicos para ajudar vocês É o que todo mundo anda dizendo Até parece Eu posso ganhar tocando sozinha e todo mundo sabe disso Claro que pode Ela sumiu Ah, não Ela está ali E agora As Rain Booms Boa sorte, garotas Eu vou ficar aqui Só Olhando Quero mesmo é arrasar Quero mesmo é arrasar Você vê que eu não paro de brilhar Na guitarra o meu sucesso vou tocar Nada que você fizer vai me atrapalhar Estou tão confiante que vou brilhar Arraso Cuidado Preste atenção que eu nasci pra arrasar Arraso Cuidado Preste atenção que vim ao mundo pra arrasar Ei, 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 ei Ei, 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 ei Essa é a menina malvada que a gente adora Eu sabia que ela ia dar trabalho A verdadeira Sunset Shimmer voltou Não, não é nada disso O que que foi aquilo? A sua magia estava aparecendo e eu não sabia o que fazer Que tal fechar as cortinas, desligar o som Nos dar uma chance de arrumar a situação Desculpem, eu só quis ajudar É, mas não ajudou Isso não teria acontecido se você não ficasse se mostrando Como faz sempre Que show, Rainbooms Eu adorei principalmente a parte em que a Sunset Shimmer Num ataque de ciúme Acabou com o solo de guitarra da Rainbow Dash Mas não foi um ataque de ciúme Se você diz que não Uh, parece que já decidiram quem vai passar pra final Ai, eu acho que a decisão não foi muito difícil Ai, o que vamos fazer? Não vamos ter outra chance pra poder tocar Ai, eu tinha separado uma roupa fabulosa pro final É claro, porque essa é a grande tragédia aqui, né? Você não poder tocar bem vestida Você sabe muito bem que não foi isso que eu quis dizer Dá pra falar em mais baixo? Agora vão anunciar quem passou Quem engana quem? Sabemos que não vamos passar E a banda que vai competir com as Dezlings na final de hoje As Rainbooms O quê? O quê? Ela disse as Rainbooms? Isso não vai ficar assim Meus parabéns, meninas Vocês mereceram Como pode? A gente nem terminou... Nos vemos no grande show da noite, Rainbooms Estamos muito ansiosas pra começar Mãe, não tanto quanto a gente Vocês não mandaram bem, Rainbooms Ai, isso é uma piada de mau gosto Uma piada Ai, com certeza As Rainbooms não merecem estar na final Eu acho que a sua banda foi bem melhor nas semifinais E vocês queriam bem mais Aliás, é assim que vai ser a final Dezlings versus Rainbooms Aminos, é claro que as Rainbooms não possam participar Por causa de algum imprevisto Teste um, dois Testando 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 Isso não faz o menor sentido Nós tocamos muito mal Mas alguém aqui, além de mim, acha que foi muito estranho termos passado pra final? Muito estranho O quê que você tá fazendo aqui, Trixie? Você não sabia que os perdedores ficam lá nos assentos baratos? A grande e poderosa Trixie é a menina mais talentosa desse colégio Sou eu que mereço estar na grande final E ninguém vai me impedir Até nunca mais Não falei que alguém ia dar um empurrão? Não foi um empurrão Ela puxou uma alavanca Ai, fica quietinha Vai, Sonata Pode acreditar Tenho cartas na manga E vou me cantar Porque eu sou demais Yeah, yeah Pode acreditar Tenho cartas na manga E vou dominar Porque eu sou demais Desiste, Rainbow Dash Você tá tentando isso há horas Não vai conseguir abrir Talvez nem importe estarmos presas aqui embaixo O contra-feitiço não ia dar certo mesmo É claro que ia, Twilight E isso se uma certa pessoa da banda não ficasse tentando roubar a atenção enquanto a gente tocava Pera lá, se você quer falar pra Twilight que ela se meteu demais tentando ser a nova vocalista da banda Não precisa ficar falando em códigos Ela tava falando de você, Rainbow Dash De mim? Mas eu só tô tentando fazer a minha banda arrasar o máximo que der Nossa banda! Por que não está dando certo? Eu devia saber o que fazer Como eu não sei o que fazer? Como eu posso ter falhado assim? A ideia de montar a banda pode ter sido sua Mas não é sua banda, Rainbow Dash Eu que escrevo todas as músicas Eu também escrevo Só que você nunca toca o que eu componho Eu tinha roupas perfeitas pra gente usar Mas de novo com essas roupas Ninguém liga pro que a gente veste Eu ligo, Applejack Desculpa se eu dou uma super contribuição criativa pra banda, querida Ei! Alguém lembra o que é diversão? Eu vou dar uma pista É exatamente o oposto de ter uma banda com vocês Eu não devia ter chamado nenhuma de vocês pra entrar na minha banda E eu não devia ter concordado em entrar nessa banda Eu também não Pode acreditar Tenho cartas na manga E vou dominar Porque eu sou demais Tentem fazer melhor Ai, nossa, eu não sei se vai dar Eu não sei se vai dar Eu não sei se vai dar Para isso, vocês têm que parar É isso que elas queriam esse tempo todo Se alimentar da magia dentro de vocês Como elas podem usar nossa magia? É a magia da amizade Desde que vocês formaram a banda Estão deixando pequenas coisas interferirem Eu nunca disse nada Porque eu achei que eu não devia Já que eu sou nova nesse lance de amizade Eu ainda tenho muito o que aprender Mas eu sei que se você não resolver um problema mínimo logo no começo A magia da amizade pode se tornar outra coisa Não acredito que tinha tanta atenção bem na minha frente Nem percebi Eu deveria ter todas as respostas E a única coisa que eu fiz foi decepcioná-las Acho que ninguém deveria ter todas as respostas Mas pode contar com as suas amigas para ajudá-la a achar Acho que você já achou Vamos, precisamos sair daqui Spike! Desculpa a demora Tive que achar alguém que não estivesse enfeitiçado para me ajudar Por que ela não está enfeitiçada? Nunca tira os fones de ouvido Vamos, pessoal Hora de mostrar que a magia da amizade ainda está dentro da gente E só tem um jeito de fazer isso Vamos reunir a banda, meninas Vamos reunir a nossa banda de novo E qual a versão do Contra Feitiço a gente vai tocar? Acho que não importa que música vamos tocar Contanto que toquemos juntas, como amigas Eu sei a música ideal A Fluttershy escreveu uma que é ótima A gente vai salvar o mundo, né? E quer saber? Acho que a gente devia fazer isso com estilo É, gente? Achei que não iria lembrar Bem-vindos ao show Aviso agora eu dou Como é que a gente vai tocar pra eles daqui de cima? Vamos lá! Ela tem a mão se apaixonar E ela reconhece o nosso atalho Os querem, então agendem Nada vai nos dar Oh, 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 oh Eu tenho a música em mim Oh, 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 oh Não vim pra conseguir Famo como são E nem ouvir meu nome Em gritos de emoção Só vim aqui então Trazendo essa canção A música, sim, a música Que aqui no coração Nos liberdade Dessa prisão Se não pegar Deixa pra lá Deixa a música rolar E na vida de malar Que você vencerá Ah, então as Rain Boons Estão querendo uma batalha De bandas de verdade? É o que elas vão ter? Temos muito mais Para apresentar Vamos arrasar E a todas Vamos te ganhar Ah, então as Rain Boons Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. E aí E aí